Olá flautista, tudo bem com você? Otávio Blois por aqui e hoje o nosso assunto é si bemol indicador ou polegar? E essa é uma dúvida bastante frequente entre a maioria dos estudantes de flauta Confesso que eu tive essa dúvida por muito tempo em se fazer o si bemol, a posição do si bemol Utilizando o dedo indicador ou o polegar E nesse vídeo eu vou tirar as suas dúvidas a respeito dessa questão E não só mostrar essas duas posições e falar sobre elas Mas também vou te passar aqui uma terceira posição que muitos estudantes não conhecem E é muitas vezes pouco utilizada, pouco feita Então vamos lá, a posição primeiro mais tradicional, mais conhecida Que é o si bemol tradicional, que eu digo conhecida É que aparece muito nos métodos e os professores falam bastante Que é a posição utilizando o polegar Então a gente utiliza aqui o si natural E aí você tem a opção de nessa chavinha aqui, juntamente com essa chave Teclando essas duas chaves ao mesmo tempo Você fazer o posicionamento do si bemol utilizando o polegar Eu vou falar aqui as vantagens e desvantagens disso aqui Então lembrando aqui, a chave normal do si Lembrando, posição do si Vamos só pegar do começo aqui Indicador e mais, esse é o si natural E mais o polegar E sem esquecer aqui do dedinho Então essa é a posição do si natural E aí para fazer o si bemol A gente na verdade coloca juntamente com essa chave Essa outra chavinha Ou diretamente, quase que diretamente nessa chave Porque ela vai abaixar automaticamente a outra É que a gente acaba colocando o dedo quase que nas duas aqui Fica de uma maneira um pouquinho mais segura E por que a gente precisa acionar essa chavinha para fazer o si bemol aqui? Porque quando a gente faz o si natural Essa chave não é trabalhada E quando a gente aciona essa chave do si bemol com o polegar aqui atrás Essa chave aqui, ela abaixa Essa chave aqui Que é a segunda chave depois do indicador Ela está aberta, aí abaixando Certo? Então esse é o si bemol sendo feito pelo polegar Eu confesso que por muito tempo Eu toquei só fazendo o si bemol aqui atrás no polegar E eu vou explicar para você por que Quando eu comecei a fazer aula de flauta Eu lembro que a minha primeira professora Que era uma professora muito legal, fantástica Já falei dela aqui em outros vídeos Mas ela tinha um sistema de dar aula muito tradicional E ela seguia o que estava escrito em alguns métodos Porque isso pode variar de método para método também E o que acontece? Ela me falou que o si bemol era aqui atrás E tinha que ser aqui atrás Então eu via às vezes outros flautistas Outros colegas fazendo o si bemol Com o dedo indicador da mão direita Que a gente já vai falar já já E eu achava que isso era errado Então na verdade Por muito tempo eu toquei Achando que a posição correta Era utilizar o polegar aqui atrás Para fazer o si bemol E aí o que aconteceu? Com o tempo Eu era super jovem na época Com o tempo isso começou a trazer dificuldades para tocar Peças mais complicadas Em que eu precisava de algumas alternativas Para fazer o si bemol E o que acontece? Vou dar um exemplo para você Muitas vezes você vai fazer o fá sustenido Que é a nota mais aguda Ela não vai funcionar com o dedo aqui atrás Ou seja, já vou aproveitar para falar Uma vantagem na verdade De você utilizar o si bemol Aqui no polegar É que você pode tocar Qualquer nota com a seção dessa que eu falei Que ela vai sair Então se eu tenho na armadura de clave O si bemol Vou fazer uma escala aqui De fá maior para você ver Com o dedo em todas as notas aqui Para você ver como funciona Eu vou até virar de costa aqui Para você ver o dedo funcionando Olha só a escala Quer dizer Todas as vezes eu utilizei o dedo Direto no si bemol Ele não interfere em outras notas No entanto Para fazer uma nota em especial Que é o fá sustenido A gente não vai conseguir Porque o que acontece? Se eu fizer o fá sustenido E deixar o dedo no si bemol aqui Essa chave que eu falei Vai abaixar Essa chave aqui Então fá sustenido Posição do fá sustenido agudo Se eu colocar o dedo aqui atrás No si bemol Essa chave vai abaixar E aí não vai sair Olha só Vou tocar sem a chave Ele abafa o som Mas até sai Mas o som fica horrível Não é o som do fá sustenido Então precisa se tomar um cuidado Quando você vai tocar o fá sustenido agudo Quando você vai deixar o dedo atrás aqui no polegar Bom Legal, Otávio Entendi E agora? O indicador Como é que eu faço? Quando que eu utilizo o indicador? Por que que se utiliza o indicador? Então vamos lá Lembrando A minha história aqui Que eu contei Que eu utilizava o polegar aqui atrás E de repente Quando eu tive um outro professor Esse outro professor Chegou na aula pra mim E falou assim Eu toquei alguma coisa Que tinha o si bemol lá Uma peça E ele falou assim pra mim Por que que você tá usando Se matando pra usar o si bemol aqui Em algumas passagens Você pode usar aqui No indicador E eu falei Nossa, pode? Mas eu aprendi Desde que eu comecei a tocar flauta Que o correto era aqui Ele falou assim Não Você pode usar aqui Aqui é uma opção muito boa Principalmente Quando você vai fazer Alguma coisa que é De repente É rápido E articulado Às vezes funciona mais Do que o polegar aqui atrás Ele me falou Então agora Pra gente entender aqui O si bemol Pode ser utilizado também Então Com o indicador Que nada mais é Que fazer a posição Normal do si E aí Aí sim Você Vai digitar Essa nota aqui Que é a nota fá Utilizando O indicador Vamos fazer aqui Porque da mesma forma Quando eu aperto o fá Vai acionar Vai acionar A chave A mesma chave Que é preciso Pra que saia o si bemol Certo? E uma outra coisa legal É quando você vai fazer Por exemplo O trilo Do lá sustenido Com o si natural Ele funciona muito bem aqui Porque não dá pra fazer Porque não dá pra fazer aqui atrás Olha só se eu for fazer O lá sustenido Que é a posição do si bemol Com o si natural Fica muito difícil Então eu posso fazer aqui Um trilo Por exemplo Funciona super bem Então Essas são as duas posições Que mais se utiliza O indicador E o polegar E eu já já respondo A pergunta Na verdade Desse vídeo aqui Se o ideal É fazer com o polegar Ou com o indicador Mas agora Eu vou passar pra você Uma terceira posição Que muita gente Nem sabe Que a gente tem Essa opção Aqui na flauta Essa terceira posição É utilizar Essa chavinha Aqui Que tem do lado Do fá Essa chavinha aqui Vou teclar ela aqui Vou apertar ela aqui Pra você ver Essa chavinha aqui Do lado Ela também Vai acionar A chave aqui Que abaixa Pra fazer O si bemol Então eu vou fazer aqui Pra você ver Você tem que virar Um pouquinho A mão pra cá E o dedo Muitas pessoas Muitos flautistas Não gostam de utilizar Porque acham De certa forma Incômodo Eu particularmente Gosto Especialmente Quando eu tenho Uma passagem rápida Ligada Então isso aí Funciona Super bem Certo? Então você conheceu Aqui Essas passagens E eu vou falar pra você Então Dessas passagens aqui Qual é a correta Qual é a mais utilizada Respondendo A pergunta Dessa nossa aula Desse nosso vídeo aqui Otávio Então responde lá Si bemol Polegar Ou indicador Tanto faz A resposta é Tanto faz Não existe a posição Correta Esse é o certo Não existe a posição Ideal Você precisa pensar O que vai ser Mais cômodo Pra você O que vai ser Mais confortável O que vai Funcionar melhor Pra você O que vai te trazer Mais agilidade Na hora de tocar Por exemplo No início Do vídeo Eu toquei uma peça O Sirax O conhecido Sirax Que utiliza muito Essa troca Do si bemol e si natural E eu Por várias vezes Troquei Utilizei com indicador Utilizei aqui atrás Então depende do momento O qual vai ser Mais funcional Pra mim Beleza? Se você gostou Desse nosso vídeo Deixa o joinha Clica aqui Dá um like E se inscreve Aqui No nosso canal Porque tem muita Coisa de flauta Pra você Beleza? É isso aí Valeu E até mais Tchau Tchau Amém.